Graças e paz a todos. Amados, qual de nós nunca presenciamos pessoas que se dizem ser cristãs, mas leva a palavra do Senhor ao seu bel prazer, ao seu próprio modo? Isso são diversas denominações religiosas. A Bíblia serve para nos exortar, para poder nos ensinar a advertir daquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos andar em santificação com o Senhor. Pecadores todos nós somos, isso aí todo mundo sabe, mas existe a prática do pecado e todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Mas nós estamos aqui é para ajudar, e não para puxar o tapete de ninguém. E nós vemos nesse mundo religioso, seja de qual religião for, muitas pessoas, não sei se é devido ao dinheiro de ofertas, da utopia do dízimo, eu não sei se é por vaidade para ter sua igreja cheia, não sei. Mas essas pessoas, os pastores, os líderes religiosos, sabem o que a Bíblia fala. E muitos dos seus membros, eu não estou falando daqueles que visitam a igreja não, tá, meus amados? Estou falando membros da igreja mesmo, praticam muitas desobediências, e esses seus pastores não fazem nada. E pior, eles atestam que muitos daqueles que estão praticando o pecado, eles atestam que aquilo ali não é pecado. Eles abrem exceções. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, nós encontramos o seguinte. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, Deus expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuzeus. Então, aqui é uma representação como se fosse o pecado. Essas nações, esses povos, todos praticavam o pecado. São sete nações maiores e mais fortes que você, Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Então, aqui Deus está falando, e tem que acabar com essas nações, porque elas eram a representação do pecado. Deus estava dando a terra ao seu povo, a terra que manda leite e mel. É como se fosse a Jerusalém Celestial. Então, ali eles tinham que acabar com o pecado, com o morfo. Se deixasse alguma dessas nações, isso seria um morfo que iria se alastrar, ou seria uma lepra que iria se alastrar. O pecado que iria fermentar, levetar toda a massa. Então tem que tirar, acabar com tudo. E continuando, não façam com elas tratado algum. E não tenham piedade delas. Então Deus está falando para não ter piedade. Quantas vezes a gente vê pessoas de denominações religiosas, líderes espirituais, teólogos, pastores, presbíteros, não adverte a pessoa que está no pecado. Ah, eles podem até falar assim, ah, mas Deus não se deve adulterar. Mas eles estão vendo que tem certos irmãos da igreja que estão adulterando. Ou então tem certos irmãos da igreja que estão fornicando, fazendo sexo antes de casamento. E isso tem que ter uma conversa pessoal. Não é uma conversa assim, é para todos. A conversa para todos, ela é lícita. Mas também tem que ter uma conversa pessoal. E continuando aqui. Não tenha piedade deles. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tome as filhas delas para seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Então, aqui Deus está falando que não devia se casar com essas mulheres estrangeiras de outras nações. Por isso que Ele falou que tinha que acabar com todos. Tirar todos da terra para justamente não deixar ninguém lá. Porque senão eles iriam se misturar com esses povos. Iam adquirir outras formas de adoração a outros deuses. E por isso que lá em Esdras, o sacerdote Esdras fala para o povo de Deus se divorciar das mulheres estrangeiras. Que lá Esdras estava restaurando a casa do Senhor. Assim vocês tratarão essas nações. Derrube os seus altares, quebre as suas colunas sagradas, corte os seus postos sagrados e queime os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então, aqui é uma forma abrangente para todo o povo. Não foi algo por cada um. Mas falou para todo o povo que eles não podiam se misturar. Tinha que expulsar aquele povo pagão no meio deles. E nós podemos agora ver uma forma individual quando a gente vai lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo do 15 ao 18. Mateus 18, versículo 15 ao 18. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá aí, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Mostre que ele errou, que ele pecou, que ele está pecando. Não é julgar o coração, tá, meus amados? Vocês têm que ter certeza daquilo que vocês estão vendo. Vá, a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação não seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ela, a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Expulsar ele, não se misturar com eles. Hoje, o que a gente mais escuta? Isso é quase que unânime. A igreja é lugar de doentes. Mas o médico, ele não pode estar doente. Como é que um médico doente pode cuidar dos seus doentes? Um abismo chama outro abismo. O pastor, o líder da congregação, ele tem que pregar aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com a vontade do homem. Se um pastor prega que a pessoa pode se divorciar e casar com o outro, que isso não é adultério, ou se um pastor prega que a pessoa que foi largada, ou abandonada, ou sofreu um adultério, ela pode se casar com o outro, ele é tão doente quanto aquele que é doente. Ele não tem como ensinar a sã doutrina a essa pessoa. Ele está fazendo com que essa pessoa vá pecar. Então, temos que seguir o que a palavra diz. Temos que ensinar esse irmão que está pecando a divertir dos maus caminhos deles. Vocês estão entendendo, amados? Por isso que eu peguei ali, Deuteronômico, que fala sobre a obediência, e peguei Mateus, que fala que tem que ser individual. Exortar o irmão, ensinar o irmão, mostrar a ele o erro. E se ele não aceitar, expulsar do meio. E por que que hoje em dia, a gente não encontra uma igreja que prega a palavra na sua essência? Porque ela já está toda fermentada, meus amados. O mofo corroeu. A lepra se espalhou. Por isso que no final dos tempos, Deus fala que terá que abreviar a sua vinda, porque se possível for, claro que não é possível, mas se possível for, até os eleitos serem enganados. É apostasia. Isso é apostasia. Quando a gente procura uma igreja para congregar, a gente, quando entra, a gente sai mais pecador do que antes, do que entrou. Porque a gente pega pastores, teólogos, com doutrinas humanas. Doutrinas que colocam o homem que é o centro do universo. Eles fazem tudo para poder acomodar o pecado daquele homem. Deixa Deus em segundo plano. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus. beijo. Fiquem os irmãos.